Hum, e aí? Tá acompanhando as tretas do Encontro com Patrícia Poeta e Manuel Soares? Pois é, quase toda semana tem treta por ali e vai parar no site de fofoca e todo mundo comenta. Tem gente que não gosta do programa, tem gente que adora, mas a Globo bateu o martelo e Manuel Soares vai deixar o programa. Quem vai substituí-lo? Peraí que eu já conto, Manuel Soares a partir de julho vai apresentar o programa Na Moral, que era o programa do Pedro Bial nas madrugadas da TV Globo. Quem vai pro lugar dele é um já conhecido nome da Globo, o Tiago Oliveira, que é apresentador do Ed Casa no sábado com Maria Beltrão e companhia e tem bem menos treta. E aí, você prefere que o Manuel Soares continue com suas tretas com Patrícia Poeta sim ou não? Ou o Tiago Oliveira vai ser melhor vindo nas manhãs, super manhãs da TV Globo? E aí, o que é que você acha? Tem gente que diz que o programa deveria sair do ar e a TV Globinho deveria voltar. O que é que você acha? Potencial. Tchau, tchau.